Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Hoje eu queria falar com você sobre alguns assuntos do estado do Piauí, mas também assuntos nacionais. Queria falar sobre o sumiço do grande cronista da internet, Nando Moura. O que foi que houve com o Nando Moura? Por que ele desapareceu de repente? Ele é um dos grandes inspiradores das mais elevadas motivações democráticas aqui da nossa grande rede. É uma grande rede que infelizmente vem sendo completamente dominada por setores políticos militantes de esquerda, sob o comando do PT, do PCdoB, do PSB e esses outros partidos que compõem o espectro político brasileiro, independente do que sejam, do que representem. Mas são eles que mandam. Foram eles que fizeram o camping digital, portanto são eles que mandam na internet. E o Nando Moura era esta figura que nos dignificava, que nos elevava a moral. Mas eu queria que se fosse possível, se fosse do seu agrado, você deixasse aí o seu gostei, tá bom? Para que a gente pudesse rapidamente aqui entrar no nosso tema de hoje, na nossa pauta de hoje aqui do nosso canal Tony Rodrigues além da notícia. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá então? É isso aí, pessoal. O nosso vídeo de hoje, eu queria começar falando sobre o Nando Moura. O Nando Moura, ele fez uma manifestação pelo final do mês de julho, pelo começo do mês de agosto. Ele estava completamente por aqui com o YouTube e com as redes de um modo geral, mas principalmente com o YouTube. Eu, particularmente, nada tenho a reclamar. Acho que é um sistema, não é? Uma rede social é uma grande praça. Uma rede social é uma grande praça. Você chega lá, diz o seu. Infelizmente, no Brasil, o que está acontecendo, e aí entra a minha denúncia, é que alguns segmentos políticos, alguns segmentos partidários, se utilizando de procedimentos nada republicanos, nada democráticos, né? Como essa questão dos hackers, que na verdade chamam de crackers, que são os piratas da internet, eles dominam. Foi na campanha ainda da ex-presidente Dilma Rousseff que eles fizeram campings digitais em diversos estados e regiões, juntando pessoas, jovens principalmente, que tivessem habilidades no manuseio da grande rede. E, de repente, essas pessoas, elas passaram a dominar realmente o cenário da internet. Quer dizer, eu entro com os meus parcos conhecimentos de acessar o YouTube, de produzir um vídeo, editar um vídeo, de lançar esse vídeo na rede para que as pessoas tenham acesso, mas eu não sei utilizar meios escusos para fazer com que esse vídeo tenha mais acessos que os demais vídeos, né? Quer dizer, essa linguagem de internet, quem conhece é quem faz os campings digitais, patrocinados pelo PT na época e pelos partidos de esquerda, e que receberam uma quantidade muito grande de pessoas de outros países. Às vezes, gente que veio de fora para orientar esse pessoal aí, para fazer com que eles tivessem essa capacidade e essa habilidade. Então, o que é que reclamavam Nando Moura? É que havia uma redução drástica dos espaços ocupados pelos cidadãos conservadores, como se o conservador fosse sinônimo de atraso, que, na verdade, não é. É dizer, é a manutenção dos espaços conquistados, a manutenção da democracia, da vida, a preservação da vida contra o aborto, por exemplo. No meu caso particular, em caso de risco para a vida, é da gestante, não é? Mas, em qualquer outra circunstância, não. Eu digo não, não e não ao aborto. E acho que existe hoje uma redução, realmente, dos espaços democráticos por conta da ação desse partido que ficou no poder por muito tempo e que controla muitas instituições. A gente vai lá no Supremo Tribunal Federal e verifica que poucas pessoas querem decidir ou criar leis, que é uma atribuição, é um atributo específico do Congresso Nacional. Foram os deputados e senadores, bons ou maus, bons ou ruins, que foram eleitos para isso. Então, não pode, simplesmente, esse pessoal chegar e tomar de conta como se fossem eles os detentores de todo o poder. Então, tem razão o Nando Moura em ficar muito chateado, mas eu acho que não se pode, simplesmente, por conta disso, deixar. Vou sair porque estou chateado. Não vamos deixar os espaços. Vamos continuar ocupando os espaços, manter a nossa luta, o nosso engajamento, as nossas postagens, a nossa mensagem, porque se a gente sair, simplesmente sair, quem é que vai ficar? Quem é que vai nos representar? Quem é que vai dizer por nós aquilo que pensamos? São eles, esses supostos progressistas, progressistas de meia tigela, progressistas, entre aspas, eles não são progressistas coisa nenhuma. E, bom, mas aí eu quero, realmente, não vou entrar agora no mérito do que seja o progressista e do que não seja. Eu só quero dizer o seguinte, que estou sentindo muita falta desse grande articulista, desse grande cronista, e o Zé Neumann e Pinto, por exemplo, que se inspirou bastante no Nando Moura, não está falando nada, não disse nada, cadê? Está aí, continua fazendo das suas esse contraditório ambulante chamado Reinaldo Azevedo. Esses contraditórios ambulantes, Kennedy, Alencar, não vou nem falar o pessoal do The Intercept, porque ali não se trata de espectro político ideológico, ali é crime mesmo, tá? E uma prova disso que eu estou falando para vocês é a hashtag, não é? Dia 7 de preto nas ruas, que foi um chamamento do PT e das esquerdas. Aqui a vice-governadora do Piauí saiu toda de preto, não é? Essa grande liderança, Regina Souza, que ainda não explicou como foi aquela lambança em relação aos recursos lá da época em que ela era senadora, quando passou o mandato para o seu sucessor. Pô, aquele deputado, deixa eu ver, rapaz, eu tenho um problema sério de esquecer pessoas desimportantes. É Santana, esse camarada. Aí, pois bem, não pode ser criticado, né? Ele, quando é criticado, é uma confusão dos... Botou a televisão para me xingar, para me esculhambar, botou um bebum, não tem como reagir, não tem como explicar, porque não faz o seguinte, não... Fala do assunto, tá? Não muda de assunto, vai tentar desqualificar o profissional de imprensa, botando os mequetrefs de uma imprensa completamente, como diria o Odorico Paraguaçu, marronzista, para me atacar. Mas isso aí já passou. O de preto, né? Que coisa triste. O PT não respeita mesmo a nossa bandeira, as nossas cores, né? Dia 7 de setembro, de verde e amarelo. Todo mundo foi de verde e amarelo. Eles ocuparam os trend topics no Twitter e outras redes sociais. Isso é prova do que eu estou dizendo. Eles podem não ter conseguido sensibilizar o povo nas ruas, mas entre eles, eles mandam hoje na internet. E a gente precisa continuar ocupando esses espaços, tá? De vez em quando entra aí um garotão desses aí, que ninguém sabe nem se são eles mesmos, me atacando aqui no canal. E mesmo assim, toca pra frente, né? Toca pra frente. Vamos adiante. É preciso ter coragem e é preciso resistir contra esse tipo de coisa, não é? Fazer o bom jornalismo, fazer a boa comunicação, sobremaneira nas redes sociais, que é uma grande praça pública mundial, melhor dizendo, universalizada, é padecer esse tipo de situação. Então, com relação ao estado do Piauí, o deputado, ex-deputado Luciano Nunes, divulgou uma nota, onde ele faz questionamentos sobre o perfil do governador. O governador duas caras do estado do Piauí, Wellington Dias, é o que ele diz. Por que ele diz que trata-se de um governador duas caras? Porque aqui no Piauí ele fala em desenvolvimento. Ao mesmo tempo em que vai para Brasília, bater palmas para a ex-presidente Dilma Rousseff, que é uma persona do atraso, ela personifica o atraso. Seu governo é o responsável pela situação que a gente enfrenta hoje no Brasil, de 13,6 milhões de desempregados, é um número pelo menos hipotético, mas é um número mais próximo da realidade, e tudo isso começou lá no governo da Dilma Rousseff. A outra coisa que o deputado Luciano Nunes fala, sobre a questão do atraso, representado pelo governador duas caras do Piauí, é o vampiro brasileiro, o Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Aquele que nos suga e ainda fica sorrindo. Ele tem o Calunga que fica do lado dele. Depois eu digo quem é o Calunga. Mas ele, em Brasília, ele é contra a privatização. A privatização não serve. Aí a Dilma diz, é desnacionalização, porque estão entregando para os estrangeiros. E o que esse governador faz no estrangeiro, se não for entregando? Agora mesmo ele fez um consórcio, reunindo juntamente com outros governadores, nove governadores do Nordeste, são nove com ele, para vender o Nordeste para o estrangeiro, principalmente para a China. Vender de qualquer maneira, para pegar dinheiro de qualquer maneira, seja através de empréstimos, mas quando você faz empréstimo que não paga, não tendo capacidade de endividamento e nem de pagamento, você está querendo vender. E finalmente aqui no Estado ele privatiza, além dessas questões que nós acabamos de falar, privatiza tudo. Está privatizando tudo, vendendo tudo o que pode. Basta ver que nosso PIB é o menor do mundo, talvez. Nossas condições de vida estão equiparáveis aos padrões subsaarianos da África. Isso, sinceramente, falta até palavra. Mas bem, então não tem... É uma coisa de dizer que é contra a privatização em Brasília, mas que aqui no Piauí ele privatiza tudo. Eu vou só citar aqui o caso do BEP, que não foi privatizado, mas foi federalizado, porque foi vendido para o Banco do Brasil. Está aí a que voltou a falar de novo no porto de Luiz Correia, que já, uma fortuna, tem três ex-secretários desse governador, Bento Carneiro, que tiveram os bens colocados em indisponibilidade pela Justiça Federal. E, finalmente, outro exemplo seria a Fundação Getúlio Vargas. Ele terceirizou o governo do Estado para a Fundação Getúlio Vargas tomar de conta. Esse governador. O deputado Luciano tem toda razão. É um governador, duas caras. Mas eu queria também desejar uma boa recuperação ao presidente Bolsonaro. Ele foi cirurgiado. Segundo o jornalista Alexandre Garcia, é a quinta vez que lhe abrem a barriga depois da facada que ele tomou há um ano. Foi no dia 6 de setembro do ano de 2018, mais precisamente na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O elemento Adélio Bispo está lá, está preso, como louco. E o presidente está aí, sempre se submetendo a intervenções para garantir uma sobrevida condigna, com saúde e também mediante as grandes responsabilidades que ele tem na condição de presidente da República. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se inscreve e ative Tony Rodrigues, Além da Notícia.